Boa tarde, boa tarde, presidente. Através do presidente, vereador Marcos da Rosa, cumprimento todos os colegas vereadores, cumprimento também toda a população, a comunidade, as lideranças que estão aqui nos prestigiando, e aqueles que nos acompanham pelos outros veículos de comunicação dessa Câmara Legislativa. Quero fazer um cumprimento especial, mais uma vez, aos meus amigos do Centro Braille de Blumenau, às pessoas com deficiência, e muito me honra terem vocês aqui presentes nessa casa, e tenho certeza que, no que depender de mim, vou lutar incisivamente para que a gente tenha avanços significativos pelos próximos anos. Bem, chego aqui, é a primeira vez que uso essa tribuna como vereador em Poçado. Utilizei em diversos momentos como militante, como voluntário de movimentos sociais. Nós chegamos de uma forma surpreendente, inclusive para mim, nessa casa, e contrariando todos os bolões que circulavam na imprensa, ninguém nos apostava que seria possível fazer aquilo que nós fizemos. Nós mostramos que uma nova política, ela é possível, porque ela está no coração das pessoas. Eu venho para essa casa com a difícil responsabilidade de ser uma voz progressista, e sei das dificuldades, dos obstáculos que enfrentarei por isso. Quero fazer Blumenau discutir aquilo que eu entendo que a cidade tem que discutir. Uma cidade que é a terceira maior cidade, o terceiro maior município de Santa Catarina, tem que discutir uma política forte de desenvolvimento econômico, de inovação, uma política séria, sim, de sustentabilidade, de proteção dos animais, e tem que se preocupar com que todos os seus habitantes tenham condições de verdade de circularem, de transitarem por todos os seus espaços, incluindo as pessoas com acessibilidade. Venho com a responsabilidade de ser o vereador mais jovem dessa legislatura. E fico até feliz, inclusive, de ver aqui presentes alguns alunos meus na universidade que estão aqui presentes, dos quais também cumprimento. Quanto aos meus amigos, colegas e vereadores, tenho absoluta certeza que o meu posicionamento é um posicionamento de vencer e de superar as divergências, e eu sempre acredito, como filosofia de vida, que ninguém concorda com o outro em tudo, mas ninguém discorda também totalmente. E se nós valorizarmos a percentagem que concordamos, seja ela de 30%, 40%, 70%, e deixarmos em segundo plano aquilo que nós divergimos, com certeza, a cidade, a sociedade e o mundo será muito melhor. Então, tenham certeza, quem tem acompanhado o nosso trabalho nas redes sociais, aliás, fizemos ontem uma transmissão ao vivo, a transparência é uma das minhas marcas, a gente fez uma campanha utilizando muito forte as mídias sociais, que nos deu esses 4.829 votos, nos trazendo como o segundo mais votado da cidade, faremos isso durante todo o mandato. E tenham certeza que trabalharemos em conjunto com todos os vereadores, nós, eu e a minha equipe, da qual cumprimento por aceitar esse desafio também, nós fizemos um estudo do perfil de cada um, e estamos procurando gradativamente para trabalharmos juntos em cima das demandas, sejam elas através dos bairros ou através de temáticas. Porque eu acredito que juntos nós somos muito mais fortes do que individualmente, e que nós precisamos, sim, superar os egos e as nossas divergências e pensarmos na coletividade, nessa cidade da qual eu sou apaixonado. Eu acordo todos os dias com muita alegria, muita gratidão a todas as pessoas que confiaram e que me dão essa oportunidade única de poder, de alguma forma, por menor possível, impactar a vida das pessoas. É isso que me motiva, é isso que me sensibiliza, é isso que me faz vir aqui, e, nesses primeiros dias, já ficar aqui, sempre tarde, saindo dessa câmara. E darei o máximo de mim. Bem, e quero dividir com vocês uma conquista pessoal, que eu fiquei muito feliz. Eu fui selecionado agora essa semana, na verdade, ontem eu recebi essa notícia, dentro da Rede de Ação de Política de Sustentabilidade. É, na verdade, uma rede integrada nacional, com grandes pessoas, referências em política pública, que selecionam, na categoria liderança, pessoas que têm um perfil de uma nova política no Brasil. Inclusive, o prefeito, Napoleão Bernardes, foi um dos selecionados na última edição. É bastante concorrido, nós passamos por algumas entrevistas, por um processo seletivo sério. E eu tive a felicidade de ser um dos sete selecionados para representar o estado de Santa Catarina, e, juntamente com o vice-prefeito Mário Hildebrandt, o outro selecionado para representar a nossa cidade de Blumenau. Será uma grande oportunidade de aprendizado. Contem comigo. Estarei aqui disponível para atender toda a comunidade, para lutar incansavelmente por essa cidade, da qual me recebeu, e que eu sou profundamente apaixonado. Desejo que a espiritualidade ilumine e guie todos vocês. Muito obrigado.